E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera estamos aqui com Stranded Deep e olha só galera a visão, a vista que eu tenho aqui Sensacional né galera, eu tô aqui ó no topo de um coqueiro aqui de uma palmeira WTF Lipão, você tá igual um indiozinho aqui mano, é isso mesmo galera Então você se lembra do nosso episódio passado, eu fiz uma viagem, eu acho que eu vim daquela ilha lá galera Ou daquela, não sei de qual ilha que é, pela posição do meu barco ali, eu acho que foi daquela ilha lá Então a gente explorou um pouco lá, eu vim pra essa ilha, então eu cheguei aqui só coletei algumas madeiras né E finalizei o vídeo né, inclusive a gente fez aqui uma viagem, uma tempestade em alto mar né Então eu tô aqui, dei uma explorada nessa ilha, já fiz até uma cama ali E vamos continuar a ver o que a gente encontra nessa ilha nova aqui Que é uma ilha que eu nunca tinha visto velho, eu vi que é ali, deixa eu ver onde que é Ó, ali tem tipo uma embarcação, alguma coisa afundada né E tem uma ilha até perto ali né, um tanto quanto perto Então vamos descer desse coqueiro aqui mano Opa, deixa eu pegar aqui mano, vamos pegar um coquinho aqui meu filho Isso, isso aqui vai ser minha janta, porque olha só galera Quer dizer, janta não, café da manhã né, WTF É, são 7 e 10 da manhã, então vamos descer aqui Lipon Show de bola, vamos fazer a jantinha, deixa eu ver se tô com fome É, tô com fome mano, tem que me alimentar bem né Pega, opa, tem que pegar aqui um machado Vamos aqui ó, quebrei o coco Eu vou pegar quatro coco galera, vamos lá, dois já foi Pegar mais um, dois, deixa eu ver É, mais esse daqui ó Ó, show, agora eu vou quebrar aqui, só fazer uma Ó, isso eu dou só um Uma machadada só pra abrir o coco, tá ligado Fazer um furinho ali pra eu tomar Hum, granola Esse aqui já foi E mais esse daqui ó Show, vamos pegar todos Vou me alimentar, tô com sede velho, tô com sede Vamos lá Lipão, isso, bebi um Joguei fora, bebi outro Joguei fora, mais um Lixo Mais um Lixo, olha só a textura da areia galera Parece real mesmo E bom Lipão, você tomou o coco, agora você jogou fora Não, calma lá mano, aqui a gente aproveita tudo Agora eu venho aqui malandrão ó Parti no meio E isso aqui vai ser ó, além de eu tá conseguindo bebida Vai ser minha comida É mano, aquele aí da sobrevivência ao extremo Então vamos quebrar esse bagulho aqui ó Show Show de bola Nossa velho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Velho, caraca mano Esse cara aqui vai ficar comilão hein Um já foi Mais um Vou comer tudo mano, até ele ficar com diarreia Vai lá Lipão Vou pegar esse outro aqui Vou comer quatro coco What the fuck man, vai ficar com diarreia Quer ver? Vai lá Aí, terminei Vamos ver como que ficou então a saúde Olha só Ficou ao máximo ó Tá pegando um bronzeado hein malandrão Ah maluco Tá pegando bronzeado Show de bola Galera, vamos ver então Olha só aqui os meus equipamentos que eu já tenho Tem uma cama aqui pra eu dormir Na Sleep Olha só aqui minha cama Cama Muito foda né galera Fala sério E olha só Já tem algumas pedras Pedras Foi uma das coisas que eu mais encontrei nessa ilha Então valeu muito a pena mesmo Eu ter vindo pra essa ilha Porque eu achei muitas pedras Também tem algumas madeiras Tem essas cordas ali O que que é isso daqui? É, coco né Porra, vou jogar fora Já tô cheio de coco Já Deixa eu pegar aqui uma Opa Yuka Parece que eu tô sentado Velho, não A yuka tá bem próxima de mim aqui Beleza, peguei Essa planta que igual eu falei no vídeo passado É, essa planta aqui é infinita Você corta ela Passa o que? Uns 10 minutos Ela já nasce de volta Então é muito bom né Vamos lá Deixa eu pegar o que? É, peguei tudo Deixa eu vir Ah, aqui tem mais uma Caraca mano Não vai ter potato Não vai ter umas batatinhas aqui nessa ilha Podia ter umas batatas né velho Vamos lá Essa árvore eu não consigo cortar né Que foda mano Essa árvore eu queria cortar velho Putz Olha aqui tem cipó velho Dá pra eu fazer uma corda E fazer Indiana Jones ali Né O George Rei da floresta George Rei da floresta Lali pão Peguei aqui Joguei as As cordas Vou jogar meu isqueira também Aí eu libero mais espaço aqui no meu inventário né Que é bem limitado Aqui ó Já tá nascendo velho Nasceu igual uma praga essa planta Tá Eu não vi porque Muito essa ilha antes Porque eu cheguei aqui a noite né Deixa eu dar uma olhada Bom Eu vou dar uma olhada aqui Pelas extremidades da Da ilha Se eu acho alguma pedra Algo do tipo Às vezes tá dando uma travadinha no jogo galera Eu tenho que ver isso daqui Eu acho que é alguma Porque eu acho que é alguma configuração Aqui no programa Que eu uso pra gravar Beleza Porque o jogo tá rodando aqui liso ó A 60 FPS né What the fuck Que maluco Pode vir mano Pode vir que aqui é A teoria do pai bola Meu filho tubarão Nossa Ele tá só na butuca Pra me pegar É mano Não vou nem me aproximar Desse tuba não hein Não tenho nem pra ser feliz Aqui no Storm that Deep Bom Aqui pelas extremidades Não tem nada Aqui de pedra Nada Só tem caranguejo Malvado E alguns Cocos Ok Vamos vir aqui no meio da mata As ilhas são pequenas Então dá pra gente Ó Mais yuca Vou pegar tudo Essa planta aqui velho Vamos tentar Acumular bastante Dessa planta Pra ver se vem Se eu consigo fazer Uma coisa exclusiva Só com essa planta Vai mano Corta logo Beleza Peguei Agora onde que tem Ah tem mais aqui ó Caraca maluco Já foi aqui ó 4 6 É 6 E potato Eu não tenho Mas não tenho as batatinhas Porra Vou ter que me alimentar Só na base do coco E peixe frito Mas beleza Será que aqui não tem Alguma planta Que dê pra mim Pra eu tá pegando Não Não tem nada Aqui pra eu tá pegando Mas beleza Então Vamos vir aqui Onde que eu deixei Minhas tralhas Vamos deixar tudo aqui E mais tudo aqui Show Será que eu consigo Não Eu vou gastar antes Esse martelo Deixa eu ver É isso aqui mesmo E vamos cortar já Essa palmeira aqui galera Vamos lá Madeira Vamos lá mano Olha só Pra demolir é rapidão Depois pra fazer a madeira Virar stick Que é um pouquinho mais demorado Vamos lá Madeira Show mano Olha só Tem uma plantação de coco aqui Muito foda galera A plantação de coco Vamos lá então Pegar esse tronco aqui Vamos lascar a madeira Aqui a modo pedreiro Vocês podem ver Ali do lado Que eu já Demoli uma árvore Vamos pegar os pedaços Dela aqui antes Cortei aqui Já vou cortar no meio Essa daqui Olha só Já quebrei mais Um pedaço dela Agora vem aqui Quebro mais Esse pedaço aqui Esse aqui eu acho que já Tá quebrado Mas não sei Será que já tá quebrado Esse pedaço aqui Aí ó Quebrou tudo Maluco Agora ficou aqui ó Três pedaços De madeira Vamos lá então Quebrar aqui E fazer bastante Stick Porque stick É bom pra você fazer É Cama Pra você fazer aquela Armação Da casa Pra você fazer várias coisas Então eu vou tá pegando aqui Bastante madeira mesmo Ah é galera Falando nisso Eu posso fazer já Armação da casa Né malandrão Ah aí sim Vem aqui E já quebra essa madeira Aqui também A armação da casa Ela serve pra você fazer Espécie de um De um parquinho Como se fosse só uma plataforma Pra você colocar no mar Tá ligado Eu já faço E já mostro pra vocês Como que é o bagulho Beleza Peguei aqui Uma quilipão Joguei tudo aqui Show Vamos jogar geral Esse esquema Opa Nossa Será que eu tenho Equipamento aqui Meu filho Agora é só fazer Né maluco O que eu consigo fazer aqui Eu acho que eu vou fazer Uma Uma fogueira É óbvio Uma fogueira Precisa ter A fogueira Eu vou tá fazendo aqui Próximo A Aqui a minha cama Ó Eu já me esquento Ali tá bacana A fogueira Eu vou ostentar Velho Eu vou acender a fogueira De dia Vamos lá Lipão Vamos aqui Que maluco Aqui ó Ostentação Meu filho Agora deixa eu ver O que eu consigo pegar aqui É Eu tenho que fazer mais um martelo Porque tá faltando Que é esse bagulho aqui ó Quer dizer Mais um machado Né Deixa eu ver o que que eu fiz Só que eu peguei tudo aqui O machado Não dá pra ter dois no inventário Esse aqui já tá quebrando velho Sei lá Sei lá o que que eu fiz velho Eu acho que eu acabei perdendo Eu acho que eu não posso ter dois iguais No inventário Então eu Ah tenho dois aqui ó Show Dois ó Quando esse quebrar Aí vai pro próximo Tô ligado Vamos ver o que eu consigo fazer Fundação Hum Moleque Olha que foda Galera Aí sim Aí maluco Curte Onde eu consigo pôr isso daqui Fundação Isso aqui o pessoal usa pra fazer casa Será que é pra fazer casa isso? Olha só Eu vi que uma galera tava colocando isso daqui no mar Que você colocando no mar Isso aqui vira tipo uma plataforma Olha só Pra você mergul... Quer dizer Pra você ir pras outras ilhas Tá ligado? Mas eu não sei se eu vou usar isso daqui Pra ir pras outras ilhas Não sei velho Eu vou tentar fazer uma fundação Ó Aqui tá bacana Porque fica alto Tem que ver Conforme o terreno Tá ligado? Porque aqui ó Deixa eu ver Ó Aqui fica bacana Aí sim maluco Ó Bem aqui ó Deixa eu ver Aqui fica muito na... Tem que ser algum lugar um pouco plano né? Deixa eu ver Aqui ó Aqui fica foda ó Show maluco Dá pra eu entrar embaixo? O que velho? Não dá pra eu entrar embaixo da fundação? What the fuck Ué Isso aqui é só pra fazer a casa em cima Sei lá Que porra é essa mano? What the fuck Deixa eu tentar subir nesse bagulho Não consigo subir velho Eu vou demolir esse bagulho Tá me tirando Eu vou demolir geral esse esquema É Não dá pra fazer nada aqui Malandro Ah Vou demolir esse bagulho aqui então Né galera Tem que ser vida louca Eu não sei velho O que eu faço O que? Sumiu ou onde que foi? Eu acho que foi demolido Porra velho Vou dormir agora no bagulho aqui Eu não consigo fazer mais nada Beleza Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Fogueira Martelo Beleza Vamos fazer o seguinte Já que eu fiz Dei essa mancada Monstra aqui Eu vou pegar mais Mais madeira Eu vou fazer a fundação Na água mesmo galera Eu vou fazer o mesmo esquema Que eu tava fazendo antes Em vez de fazer a fundação Aqui na areia Eu vou tá colocando na praia Quer dizer ali no mar Né Madeira Alipão Uhuhuhu Show A madeira tem um alinhamento Bem certinho Ela nunca cai na tua cabeça Tá ligado? Já pensou você cortar a palmeira ali E ela cai na tua cabeça Velho Né Ia ser feio 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 Beleza Já fiz aqui uma madeira Vamos pegar a stick Já dessa daqui Vamos lá Depois eu tenho que ver Essas travadinhas Que tá dando na gravação É bem Dá uma queda de frame Olha só Tô em 60 Aqui Travado Aí cai pra 40 Mas às vezes É imprespectível Né Olha só Vocês podem ver Que o jogo tá bem liso Aqui né Tá bem liso mesmo A galera me pergunta Pô Lipão Por que você não coloca Em 60 fps Esses vídeos aqui No pc É porque o seguinte galera Não é nem pela questão De eu tá gravando E renderizando o vídeo Né Porque a minha placa de vídeo Dá conta O problema É tá enviando pro youtube Galera O processamento Leva o dobro De tempo Do que você tá enviando Um vídeo a 30 fps Tá ligado? E como a minha internet Aqui na minha cidade A internet é um lixo Eu não consigo internet boa Então infelizmente Eu tenho que tá enviando A 30 fps Tá ligado? Mas eu quero ver Se eu daqui a um tempo Eu consigo uma internet Um pouco melhor Né Se bem que eu não consigo Uma internet um pouco melhor Não hein Aqui já é o máximo Que eu consigo Tem uns 3 megas De upload Vamos pra cá Lipão Joga então Esses sticks aqui Joguei Joguei tudo pra cá Nossa Tem uma madeira Pô caralho Agora eu venho aqui Pego O martelo Faz mais uma fundação E se eu pegar Duas fundações Essas daqui E colocar uma Em cima da outra Será que não tem como? Vou tá colocando Essa daqui junto Lá com o meu barco Cadê o meu barquinho? WTF? Cadê meu barco Ah tá ali ó Como se fosse É o meu bote Ali inflável né Se vir um tuberão ali Mano já Já é Elvis né Vamos tá colocando aqui Não Eu tô ligado velho Eu tenho que explorar Aquele barco Que tem ali na água Então eu vou tá colocando Bem perto Tá colocando bem ali ó E aquela ilha lá Vai ser a próxima Eu tá vendo E eu vou ir lá Com esse bagulho aqui Malandrão Tá atirando Beleza Olha só Maluca Aí sim hein Olha só no grau galera Você vem aqui Sobe E como que eu faço Pra remar? Eu tenho Eu tenho um remo Naquele outro bote Mas caso eu não tenha Aí como que eu faço Um remo? Hein? 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 Eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu tá vendo aqui Não consigo fazer nada A não ser né Que eu consiga tá Ó Ali tem Tipo um negócio Laranja né Mas eu não sei se eu consigo Fazer alguma coisa ali não hein Bom É Eu vou pegar então Deixa eu ver como Que horas são São 4 da tarde Deixa eu ver Como que eu tô de fome aqui Tá suave Olha só O coco ali é Sustenta bastante mano Dá muita sustância Aqueles coquinho Então já tô ligado que Eu sempre vou tá pegando o coco né Vamos pegar então aqui Esse meu remo E eu vou tá indo ali então Ver o que que é aquela embarcação Meu filho Tipo Tem um negócio ali Embaixo da água Subir aqui pra não vir Tubarão Ah Isso aqui vai bem mais rápido galera Do que Aquele meu barquinho lá Inflável Ah É só um Um negócio de navio aqui Bem Bem tosco mesmo Ah Tem uma caixa ali What the fuck Deixa eu vir com a faca aqui O que que é isso Caraca moleque Achei um Achei um tesouro galera Tô rico Achei um tesouro What the fuck Não tem tumerão aqui não hein Acho que é só isso Que eu encontrei aqui Nossa Parece um zumbi ali Beleza Um pedaço de zumbi Mas tá tranquilo Que tem pra cá Não tem mais nada Então vou subir Na minha fundação Suba aqui Como que eu vou subir agora meu filho Não consigo mais subir galera Fudeu Não consigo mais subir no bagulho Boa moleque Consegui subir É um pouco bugado Porque o jogo tá na versão alfa ainda Né galera Lembrando que ainda o jogo tá aqui Alfa Gameplay Vamos voltar então aqui pro solo Deixa eu ver Que parada que eu peguei Que que é isso daqui Flare Ah Em caso de emergência Use o flare Isso daqui é aquele Aquela luz Tá ligado Que você coloca O sinalizador Isso aqui então É uma forma de um sinalizador Que você coloca E E fica tudo Um negócio vermelho Tá ligado Como se fosse uma fumaça Um sinalizador mesmo Né Vocês manjam Que isso aqui sempre tem No jogo de sobrevivência Aí caso passe algum avião Alguma coisa É Eles vêem que você tá em apuros Né Pelo sinalizador Muito foda galera Já achei um objeto novo aqui Hein Mas galera Então tá anoitecendo Vou ficar por aqui mesmo Já são aqui ó 5 e 40 Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio aqui De Stranded Deep Então se você curtiu o vídeo Malandrão Não se esqueça de Clicar ali no polegarzinho Pra cima Que cada like que você dá Faz toda a diferença Também favorece o vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui Tchau Tchau Obrigado.